Nós recebemos no ano de 2021, através de recursos disponibilizados pela deputada Rosana Valle, uma emenda no valor de R$ 100 mil. Com essa emenda, nós pudemos dar toda uma ampliação na nossa capacidade de atendimento, equipando melhor os nossos serviços. Fizemos a aquisição com Playground, que serve não só como um equipamento para brincar, mas principalmente um equipamento que dá a possibilidade de ampliar a capacidade terapêutica dos nossos atendidos. Além disso, nós tivemos toda a renovação do nosso espaço na parte de terapia ocupacional, das atividades sensoriais, com equipamentos modernos, sofisticados. Tudo isso acaba revertendo na forma do melhoramento dos nossos serviços aqui na APAI. É assim que a gente mostra o resultado do trabalho para a população também que utiliza muito esse serviço da APAI. Rosana, eu venho te agradecer de uma forma explícita e pública, porque você merece esse tipo de agradecimento pela confiança que você depositou nessa instituição. Você aqui é sempre bem-vinda e conte conosco. Eu, como mãe de filha autista, agradeço por ter mandado essa emenda, ter feito uma coisa bem bacana aqui na APAI. Nós, mães, aqui agradecemos muito. Eu não tenho palavras na imensidão da gratidão que eu tenho de ver a APAI hoje assim. E eu espero que o seu trabalho continue cada vez mais, porque a gente, como mãe, só a gente sabe como isso é importante. Deputada, eu estou encantada de estar aqui hoje, mandando meu abraço para você, meu carinho, por saber, Rosana, que você teve a sensibilidade de me ver. E eu estou te vendo também. Daqui para frente você conta comigo. Não só comigo, qualquer mãe daqui da APAI. Venha nos visitar, fazer um encontro com a gente. Vai ser muito legal. Tchau.